Aqui Paganino, hoje é 23 do 8 de 2018, o pessoal está invadindo tudo aqui, eu peguei, entrei mais um pouco aqui, um pouco aqui para reforestar, pode ver que é tudo reforestado, olha o buritico, essa área aqui, três vezes, três vezes que eu plantei, duas vezes os animais comeram, os animais aqui daquela chaca ali, soltam os animais ali, aí vem aqui, come tudo, entendeu? Aqui é meio banhado ainda, aqui olha o buriti que eu peguei lá no viveiro, entendeu? Ainhama, buriti, a lainhama, a la banana, entendeu? Muda de árvore que eu plantei, muda de árvore, então rapaz, graças a Deus, que é a última etapa que eu fiz que está recuperado, tá? Recuperei, vou mostrar para você, olha lá, toda recuperada, olha, essa área ali, lá para cima não, lá é documentada, aqui não, aqui não é documentada não, tá? Aqui, olha, aqui, olha, já para você, aqui, olha, ninguém faz um serviço que eu faço, igual eu estou fazendo aqui, olha, olha, ninguém faz, só eu, olha, aqui, olha, isso aqui é cacau, cacau, olha, olha como está tudo recuperado, olha, tudo recuperado, olha, aqui o cacau, olha, buriti, olha o tamanho do buriti já está, olha o tamanho do buriti, olha, que eu peguei lá no arroz, olha, tudo recuperado, banana, pedruzinha, aqui, olha, isso aqui, olha, isso aqui é seringa, olha, seringa, olha lá o tamanho do pé de seringa, olha o tamanho do pé de seringa, olha o tamanho, olha o tamanho, olha, dá mais de dois metros e meio, ali é a minha piscina, olha, aqui tudo recuperado, olha, pode ver aqui, olha, está vendo? Porque aqui é, cara, aqui é aqui para cima, não, é só aqui para baixo, que é para eu pedir para você, para você me liberar, para me recuperar, e eu estou recuperando, recuperando e plantando batata, para evitar de nascer mato, né? Então, está aqui, olha, lá a área que eu entrei, que o pessoal está, o pessoal está invadindo o fundo, eu antes dele sentar para cá, para invadir o meu, aí eu entrei e marquei lá, marquei lá, mas na divisa o cara, que já tinha, já tinha enroçado, o cara já tinha enroçado lá já, aí peguei Balaúcha, né, está tudo aqui para me cercar, você pode ver, vou cercar tudinho, aqui os pau, entendeu? Então, aqui, rapaz, vou aproveitar essa ilhazinha, que coisa mais bonita, olha, olha que ilhazinha mais bonitinha que tem aqui, olha, é uma ilha, e nós estamos trabalhando aqui, igual o doido aqui.